A CIDADE NO BRASIL Autor das Candigas, João Marcos e Sancha Gaspar. Autor da música, José Gaspar. 20 elementos e 35 minutos. Uma salva de palmas para eles. Um, dois, dois, três, quatro. Um, 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 dois, três, quatro. que o público quer, é que com este perfil falso eu vou entrar e ele disse que quer vai dar razão. Ora, e depois aquele botão de gosto eu vou carregar e ao telemóvel lê-lo uma mensagem e vai chegar a dizer NINGUÉM GOSTA DA TUA PUBLICAÇÃO. Pumba! Oh! Mas não fica assim, à minha nora eu vou enviar um pedido de amizade sem ela saber. Ah, é que ninguém brinca com o muico e uma mensagem que está no móvel lê-lo vai receber a dizer NINGUÉM GOSTA DA TUA PUBLICAÇÃO. ANDA TUA PUBLICAÇÃO. Está certo. Isso mesmo, isso mesmo é ir nesse Facebook que não se vê em nada de jeito. Ah, que legal. Eu também nunca tive nenhum. Eu nem posso refeitar quem sou suspoito. Mas dizem que isto é só para falar mal da vida de cada um. Ah, que ele não é. Olha aqui, ó. Não é? Vê-se umas rezas de noites. Vê-se umas receitas à maneira. Olha, olha, vê-se umas rimas bem escritas. E vê-se gente tola quanto a queira. Daqueles que têm vontade de se confessar, não pode dizer alguma coisa que machuque. Mas não tem problemas nenhum, gente. Estou à vida toda no Facebook. Ah, certo? Olha aí. É só que queres ver? Olha lá, Facebook. Acabei de acordar. Vem enxerda ainda. Está a ver? Está bem enxerda. Não, não, não. Estou a fazer a minha marmita. Olha esta. Agora estou a mexer. Não me digas que ela vá a dizer que ainda está de saninho. Ah, que ela vá. Põe tudo aqui. Não me diga. Ah, e também ouço dizer que eles metem fotografias que aqueles que são mais chegueiros. Ah, é verdade. E serve para marcar que aos dias é que eles os mais lembrarem. Ah, é minha amiga. Ah, eles metem uma fotografia no dia da mãe e dizem que ela é bela. Ah, e aquilo é que é um amor de peneira. Mas passam-se o ano inteiro e não apesar os pós em casa dela. Ah, chapadas da fieira. Senhora Barquinhas. Senhora Barquinhas. Olha, tem aqui em Lingus de Sinema. É o Sinfi. Diz que tem urgência ir falar. Ah, minha filha. Diz ele que enfiou Sinema. Aonde estou aqui fugindo para casar. Boa tarde, caras belas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Está na hora do jantar. É, vamos a mexer com essas canelas. Vamos embora a despechar. Ah, que eles estão me veem que me amouro. Ô, seu Joaquim. É, para jantar. Estou cá cordões. E cá. Ei, tem Barquinhas. Vamos embora a mexer com essas canelas. Vamos embora a despechar. Ah, já deu para ver que temos aqui uma despesa. Não seja tudo para me chatear. Vem. Tu deixa isto na mão e anda aqui para a mesa. Bota aqui esta cadeira que eu guardei deste lugar. Ah, aqui. Ah, sim. Ah, corte. Toche-te aqui. Isto aqui é que está a banho. Ah, João. Estava-me agora aqui a lembrar. Amanhã é dia seis. É data redondinha. Fazemos cinquenta anos de casar. Linda sorte a minha. Cinquenta anos no clube dos infecolados. Desconsolados. 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 Consolados. É que eu solo com a minha irmã. Ah, isso é mesmo verdade. Vocês fazem cinquenta anos. Ah, não é cá. Não é cá, não é cá, caro. Cinquenta anos. Olha, parabéns para o casal. Cinquenta anos de salve rainha. Tu estás a pensar mal. É de casares. Tu não estás bem nessa cabecinha. Ah, porque ainda sei o que é que eu estou a dizer. Hã? O casamento é como a salve rainha. Começa com tesoura e esperança nossa. E como é que acaba? Escorroando neste mal de lágrimas. O casamento é como o casamento é como a salve rainha. Porque o casamento é um soco e soco. O casamento é um soco e 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 um soco. Oh, a sua serva de Cristo, como é que tu sabes que isso é a Galinha Vera? Tu não me aprecoentes. Ah, porque como é que eu sei? É para os doentes. É para os doentes. Mas desde quando é que as galinhas têm dente? E pá, eu nunca vi uma janeira desse tamanho. Ah, pina, a galinha não tem dente, mas aí está. E ela está dura que ninguém pode roi. E aí, isto é a comida fenomenal. Isto até parece que a gente foi jantar à volta. Não, não, não. Não sejamos em graça. Ok, oh, vou lá em jantar-foro e vi outro dia ali no Tola Jornal, sim, os chineses dos restaurantes, eles vão passar a deixar entrar os cões e os gotes. Os cões e os gotes? Ah, que os chineses vão mesmo deixar. Ou sei lá que a coisa não é de fato. Ah, vão, os cões e os gotes vão entrar. Seria que ninguém serve. Está aqui. Isto é mesmo preciso de que der. Olha vocês. Toma vocês o conselho. Nunca se viram com os chineses. Nunca se viram com os chineses. Eles estão ouvindo? É. Vai, aquela. Nunca se viram com os chineses. É, porque eu sou... Coitado, mas tu tens um froto. Ah, aquela, não é. Vocês sabem que eu tenho a mania de abrir uma loja em qualquer brote. Não. Se verás, pum, já está. Olha, vocês vão ter que me dar alcência que tem que usar a casinha. Vá, vá lá. Vá, 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 meu amor. Cuidado pelos três. Vá, 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 Aliás... eu o pedi-te uma vez. Isso ia-me matando! Quem gosta é de um copo de vinho. Assim um copoinho é que me afoga a mágoa. Jequinho! Eu ouvi outro dia, ali, no café do vizinho. O nosso corpo é feito de 70% de água. Ah, aquilo, a gente somos feitos 70% da água. O meu corpo é só 30, não é? E os outros 70? Os outros 70 têm vinho de água. Mas o teu corpo, o teu corpo é 70% da água. Ah, aquilo, o meu corpo é feito 70% da água. Deixaste-me agora bem mais descansada. Ah, então porquê que ficaste mais descansada? Ah, aquilo, assim, quer dizer que ainda estou gorda, estou alagado. Ah, já estão aqui a fazer muito barulho. Vamos, para chá, aí vamos ver como céu. Ah, que esta qualquer dia dá um mergulho quando vá assim com as costas da mão. Ah, oh, oh Marquinhos, oh, Marquinhos, Marquinhos. Tu amortes, tu amortes, tu és bem esse dinheiro. E cá, com o sol, mãe, com mulheres assim. Ah, porque entira daqui a mãozunha, senão queres caçar um dintinho. Oh, me vá-te lavar. Ah, ah, oh, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Ah, oh, 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 oh. Não é nada, ela acabou agora mesmo de falecer. Ah, corta! Bom, ela nem sequer bebia nada. Não é pequeno, não é pequeno. Como era o último nome dela? Era Valadão, Maria Valadão. Deixa-me ver se ela já está aqui nos mortos de Facebook. Senhora Marquinhas, isto é o seu filho. Ele não está bem discreto. Eu disse que ia falar consigo nessa ocasião. Ah, pequeno, olha, diz-lhe que eu fui à retrete. Olha que estou a pensar nele enquanto puxo o felo. Ah, porque é na fama. Olha, olha, liga-se aqui em cima do Canal de Ilha 3 para a gente ver a Praça de Boate. Bom, mas Valadão, Valadão, para ver se a gente vê alguma reis ou assim alguma vaca com uma dada. Vaca, sai lá. Vaca, sai lá. Vaca, vaca. 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 Vaca, vaca, ire UVB. Vaca, vaca, vaca. Vaca, vaca, vaca. uma paciência em ter que fazer nenhum, ia com os dois, olhá com os dois, eles só vão é para me cercar na vida de cada um. É, ó, ó, é um ou outro, olha que eles vendem tudo ali a benzema. Ah, é verdade. Não é verdade, aqui tem fruta, aqui tem vegetal. Vesta? É, ah, está. Bom despoio. Com esse pé na culpa. Ah, às vezes até tem com esse pé na culpa. Eles não há sal, eles rasteis. Rasteis. Ah, e também, também às vezes aparece algum animal que és meu. Ah, mas já que tu és muito esperto, ó Marquinhos, tu sabes-me dizer quantos anos vive um burro? Quantos anos vive um burro? Claro. Deves ver o tempo habitual? Está certo. Não me diga que estás a sentir medo. Oh, é como esta agora é que vou à casinha. Vá lá meu amor, culpa a parede, culpa a parede. Ah, ó Marquinhos, tu almoços, tu estás muito engraçadinho. Mesmo tu deixas-me afavê, tu acagueces aqui a São Beguinte. Olha, sinceramente, eu gostava assim de haver alguma coisa entre a gente. Não sei. Não sei. Ah, então, tu diz-me o que é que tu queres entre a gente, que é quatro segredos. Ah, João, sabes o que é que quer entre a gente? Uma parede, João, uma parede. Ah, não vou... Uma parede? Quer dizer que eu sou feio então? Ah, tu não és feio. És fraquinho de feio. Ah, não vou... Uma parede? Quer dizer que eu sou feio então? Ah, tu não és feio. És fraquinho de feio. É a lenteira língua, sempre disposta, a sabida toda a iniciar. Por que está no mar é que ela não gosta, mas a liga não lhe está toda a paz. Ah, vamos acordar. Vamos acordar que isso aqui não é o hospital. É, vamos. Toca-se levantar para tratarmos da higiene pessoal. É, oh. Os senhores vão aqui. Os senhores vão aqui. Vamos lavar a cara. Os chevoacos. E a seguir ginástica para queimar gorduras. É, e vamos, Jona, limpar esses nariz cheios de macacos. E ir lavar bem essas dentaduras. Ai, que... Pronto, já passou, já passou, seu cheque. Já passou, calma. Pronto, pronto. Olha, não esquece. Tchau, já passou, já passou. Vamos lá. Tchau, já passou. Achei, meu amigo. Ah, Marinho, tem aqui uma coisa que estava a fazer uma impressão. O que é, João, o que é? Ah, porque será que ultimamente quando eu abrigo contigo tu nunca ficas chateada comigo. Ah, e fique, João, e fique. Mas depois eu vou a arrear a casa de banho para me acalmar. Mas desde quando é que arrear a casa de banho a calma? Vamos-te ao descrescê-lo. Ah, João, é desde que eu uso a tua escova de dentes para a Euseféão. Ah, vocês, e consome com essa genéstica. Olha, houve um fim de semana que eu até perdi três quilos. Três quilos? Ah, ela é bastante. É, você está a dar razão. Foi três quilos, foi. Foi no dia que ela foi à recolhação. Ah, que creio era isso. Que creio era só o caderno. Parecia à Mata da Serrida. Vamos lá começar. Ó, Sr. João. Para aqui. É para aqui. Vamos lá começar. Onde é que é bom? É para aqui. Vamos lá começar. Vamos, que isto agora é para essas peles estuquear. Peles. Até começar a freder. Fica a pele, Jequinho. Fica a pele. Agora vamos nos dobrar até tocar com as mãos nas meias. Vai para tocar com as mãos nas meias. Ai, Jesus. Ah, João, agora que as coisas fiquem feitas. Estão a acreditar. Não, não dá nada, mireira. Tu estás a enganar. As coisas agora é cópia, é a luz. Essas mescas fazem-me um bom. O homem está aqui, está a ficar, mas é brumos. Olha-me só para aquela... Para aquele protelete. Imagina o armazão. Ai, tanto para a carne e o engel. Agora desenrola... Ai, essa aí é essa de Facebook. É o desenrola, bate, joga-te, bate-te. Não é essa? Ó, o senhor da querendo ir? Vamos mandar a baca. Agora, os joelhos vão perceber que quero ver vocês passarem por umas agulhinhas. Ai, que eu a segui para me levantar, só se for com a grua de uma nana e assim. Agora a perna vamos esticar nas pontas. Nas pontas. E desta forma abrir a mão. Olha, vamos fazer-te contas que a gente somos um avião. Vá, vá. Isto é que é uma visão. Eita, que vista de esplendor. Mas, Arquiel, Olha que esse avião acabou de ligar o motor. E sabe, não é só o a-de-seminar. Antes que aqui alguém amude. Há nem mojito que não se sabe conversar. É nem mojito acabado, diz que essa turvalada continuou. Ó, Ficar, a turvalada foi sem mais intenções. Mas não aprendias para a demora. E cascava-te dois ou três turvos, já era para as ventas fora. Ó, Ana, como é que tu queres fazer? Onde é que a gente começa a servir? Ah, meu, importa-me cá saber. É começar para aí a distribuir. O senhor João Pesina se importa saber. Pode ser todos os dias batatas com atum. Logo que ele tiver um copinho de vinho para beber, para ele estar sempre bom. Agora, aquela nova na mecheira. Muito esportinha, cheia de vida. Aquilo deve ser uma grandíssima mesqueira. Sempre aquela com o vinho de arte de vida. Vamos lá. E eu sou coéía blanco, caro pink light. E eu só vi quando deixaste pra lavar. Com quem estás usando é? Comigo são os osens more. Eu sou coéía blanco, caro pink light. E eu sou coéía blanco, caro pink light. e aí e aí é o que é hoje é que espera espera que uma poxa não é um filho não vai dar trabalho agora vira aí não matinho é uma coragem acho alto morto tá minha amiga tá e puxei já é olhem, sem querer assustar ao fazer drama, e tenho uma atriz de notícia para vos te ler a senhora Joveva, que estava de cama, acabou agora mesmo de morrer ah, coita-te, está-me quase a ficar a mim, queres ver? ah, isto é que vai aqui um alvoroço ah, mas olha agora para morrer, ela não podia ter esperado para depois da hora do amor olha, vocês vão para a licença, que tem que ir à casinha vá, meu amor, vá, um olhar que se nejei ah, Marquinha, tu estás a ver, o tempo está-se a passar ah, pelo menos tem-me coito de gente neste lar a gente tem que, pois é, a gente tem-me que arranjar a maneira da gente de hoje se divertir um pedaço ai, 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 a gente não está-se a precisar mesmo olha, se calhão as andotas podias começar a contar já que tens caro e jeito de palhaço oh, João, tudo bem que a gente recebe, mas já não te passa cartão ah, o que é que tu estás para aí a falar? tu, se calhão, nem sequer chegaste a casar o que é que tu conheces ao clorebo? ah, fiz-se o senhor casado, e com a bela dama aham, mas ora, felizmente, acabou a nossa união ah, é? olha lá uma coisa ela era sequer boa na cama? na cama? uns diziam que sim, outros diziam que não senhora Martinas, isto deve ser frio isto não é normal ele diz que ia falar com cigandos com a suta refeja ah, pequena, diz-lhe que eu estou no hospital olha que a pai um dia tem por óleo e vem com a batata de São Jorge na cabeça ah, tu não és a ave-maria mas olha que tu és bem cheia de graça ah, que homem não se desvia, ah, que ele larga a cabeça na frente, que isto passa? ah, mas ainda tem para as roupas destruir olha, eu vou ver-te-lhe, Zé, não há tempo para as senhoras ah, mas também, viu? ah, desvia, descalte ah, Maria, vamos todos ver-te-lhe, Zé vamos todos em família vai, vai, encosta tudo o meu turinho aqui acima, meu amor vai, encosta aqui, eu vou ficar aqui vamos, é quem encosta aqui ah, Martinhas, olha, e no outro dia estava havendo voelão aqui à noite, ou à torre começa-me a te-sui a te-sui, a te-sui, a te-sui, a te-sui e com o meio de apanhar com o bicho desliguei a televisão a она a crescita a rir ah, Campan use-me a te-sui a te-sui a te-sui, a te-sui a te-sui e com o meio de apanhar com o bicho tu desligaste a televisão Ah, ah, ah! Tu és mentola! Porquê é que não fizeste uma máscara? Ah, ah, ah! Ah, outra vez o Tonho! Volta, outra vez o Tonho! Vardalto! Não acredite na esta pecuaria! Ah, mas eles então sabem, para vos crer. Ah, porque ainda sabem lá nada. Outro dia, eles davam a chuva só para o continente. E fui ao guarita e lá também estava a chuva. Ah, eles nunca acertam. Eles nunca acertam. Eles nunca acertam. Eles nunca acertam. Outro dia, eles davam bom dia para tu ouvir. É que aproveitei um momento e fui ali para o café do vizinho. Ah, mas que ele levou para ali umas duas horas. É que comecei a sentir o maltenho. Ao mim o maltenho. E o maltenho, na vez que eu saí do café bem encharcado... Bem alagado? Estava completamente. Senhor Joaquim, Senhor Joaquim, oh, tenho uma boa notícia para lhe dar. Vai adorar de certeza. O seu filho vai lhe dar. Vai-te fazer uma surpresa. Olha como é que estamos simpéticas, passa com a hora. Ai, quem me vê passa a ser uma santinha abençoada. Mas quando as visitas vão-se embora... Grandesíssima égua... Que não binhá mais um homem. Vai ser uma mulher que está esforçada. Não sei se nós morrerás por aqui. Eu sei, que é um homem que está com a terra. É um homem que está tremendo. Eu quero falar. Eu não tenho muito de uma imagem que está bem. O que deve dizer é que vou te ouvir. Pai está bem. Eu tenho muito de uma imagem que está mal. Hoje eu penso que ele tem uma imagem que está maluca. Eu tenho de uma imagem que está bem. Amém. 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 Pois o lar está a ter despesas a mais, a gente está com custos, que se trata aos percos. Ah é, vocês agora não podem tomar os genéricos. Não é? Vocês agora vão tomar os genéricos. Os genéricos, é os genéricos. É igual. É igual, barato. Isso há de resultar com sorteio. Mas eis que a tomoei era bem mais compruído. Até agora morri com a tia da limpeza. Agora vai ser que comprometes. Ah vocês, isso dá-me a dar uns caloros. E eu estou a sentir uma agulha no coração. E cá para mim fazer com o compromisso para as dons. Isto certo é para estar-me a dar-lhe com o chão. Ótimo. Ai, ai. Ótimo. Está lá. O que achasteis? É que há nasces. Fui, devo ir-me jantar. Ah, para o meu Deus. E eu estou a sentir umas coisas diferentes. Não é? Ainda sei. Ainda sei se foi-vos voltar ou... Mas os braços estão a ficar todos o momento. Ah, rapaz. Eu acho que vocês já estão ao senhor. Existam-me a imaginação não. Ah, vão fazer o péssimo que estou a ficar com a minha linda toda agora. Não. Ah, as agufas. 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 Ah. Coça, puxa e trouxe. Ai, eu nunca pensei passar por estes tais de embarazes. Coça, João. Ah. Ah. Ah, mulher. Como é que tu queres que eu coça nisso? Quer que eu consiga no cheque de braço? Ah, as vão coças. As vão coças. As vão coças. Ah, as vão. Mas vão ahh já. se não são para a líquida. Viver. Se calhar temos para a líquida. Se calhar temos para a líquida. Se calhar temos para a líquida, vá. Na tudo Oh. Mas está aqui. Calbot. Na tudo Oh. Ê, ninguém aguenta essa vida aqui assim. Bom sistema não se conseguiu adaptar aos compromis nedos, te pres. Certezas não a matar. Ah! Ah, quem é que eu consigo se perder? Ah, quem é morto, ou seja? Para quê é isto? Isto é para que porra? Isto é um calor? Não estou bem. Mente a doação. Ai, a religião já está a brandar. E isso em ti, olha no corpo todo a corroi. Ah lá. Eu acho... Acho que isto está a começar a passar. Os braços já estão a começar a mexer, oh! Ora... A minha lua também já está a começar a desmixer. Já estou a conseguir se perder. Não! Perfeitamente! Olha! Não sei, irmão, não sei se é que vou ter que ir à casinha. Ah! Deve estar toda estelada, coitadinho. Pô, Marquinho. Ah? Tal susto que eu passei. É que há pensei que tu ias morroio. Ah, agora também lá pensei, oh! Mas afinal há uma pessoa feia. Oh! Isto só veio a provar que nós temos uma relação especial. É. Então... Eu então vou ter como declarar a turma Bartela Amalpes. A minha mulher... Eu não a posso deixar. Mas tu és das pessoas mais queridas. Há gente bem que podia começar a ter uma relação lá às conduídas. Ah, João! Estes comprometidos é-te mal! Tu, amor, descandas a passar das medidas. A gente tem uma relação especial. Ainda possui mais conduídas. Ah, João! Este homem é sério e eu não é esta. Tu pensavas que é contigo e me enrolou? Ah, pequeno! Quem faz isso é uma mulher que não presta. Tu és casado. Homem vá-te lavar! Ah! Homem é casado! Este é o mais ou o menos viú! Mas isto também agora não hipótese. Mais ou o menos viú? É! Ah, que! Ah, que! Isto é uma conversa da treta! Sabes o que é? Tu que for? É sempre que quem me deita ao pé dela, ela finge de nota. Ah, meu amor! Já esquece! Eu estava cheio de saudades de tudo! Ah, pequeno, estás melhorzinho! E estás mais coradinho! As cores estão agora! Fiz-a com as coradinhas! Oh, senhora Marquinhas! O que for? É uma chamada para si! É o seu filho, ele quer falar com o Suíque! Ah, pequeno, tira-me este todo móvel daqui! Digeste todo que me rui! Ah, Marquinhas! Tu devias atender! Ele, se calhar, só quer saber se tu tira-me! Tu estás mal! Ah, pequeno, olha! Ele não se importou saber! Ele pensava que o vinho era para aqui, Morroia! Olha! Quero é que eu se lixe! E a minha nora está mal! Ai, a gente com a ideia-te! Começa a ficar respinguintas e ofendidas! Mas às vezes é com razão! É, minha amiga! A gente com a ideia-te vai ficar demais discretas! Olha! E vamos ganhando umas habilidades de contor! Pois é! Diz! Vocês não têm dúvidas, então! Olha! A gente com o Suéque! Rito! Suí! Espirre! A MGA! Tudo na mesma ocasião! Que é tudo despachado de vez! Fica aqui! Preciso entrar! A mamãe! A mamãe! A mamãe está aí! A mamãe está aí! A mamãe! Mamãe! A mamãe vinha aqui! Ok! Tu deves estar arrependido! Se calhar! Mas isso para mim foi o fuíno! Mamãe! Mas eu! Ok! Tu a quiseste-me pôr-me aqui neste lado! Agora as demorrei com saudades de mim! Mamãe! Eu queria! Ah! Querias! Com certeza que eu fosse para casa! Ah! Mas tu agora as demorrei com esta mágoa! Fosses para casa? Bom! Para a tua saúde! Eu só queria que tu me pagasses a dar continha de água! Ai! O filha da má! Tu vinhas era para mamãe à minha beira! Olha que é mime na posta! Para a água! É de quem tem água no mar quanto a queira! Oh! Me dá-te louvar! Chegada a hora! Tu é Deus! A tristeza rompe como onda! De mar bravo, mais forte, só Deus que nos embala Nesta festa que é redonda e nos leva a viajar Por entre valores e do verbo amar Gostas de ter de partir, de partir de mim Se me desistir, se me desistir, voltarei a mostrar-me Estudiar-me, 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 estudiar-te A mulher é que eu desejar-te, de ir a nação E com certeza, de ir-me saudar-me, eu desejar-te Cantar à saudade A todos vós É como um grito de liberdade Que ecoa na alma de todos nós É entrega, é vida É um amor de verdade Que nos faz sonhar Por uma paz na terra Que devemos lutar Gostas de ter de partir, de partir de mim No marco cultural Há heroísmo e há vitória No regresso do rei carnaval Ninguém gosta de ter de partir Gostas de ter de partir, de partir de mim No regresso do rei carnaval Ninguém gosta de ter de partir, de partir de mim No regresso do rei carnaval Ninguém gosta de ter de partir, de partir de mim No regresso do rei carnaval No regresso do rei carnaval Podes usar, a casa também não é só minha Ai, tu também usas este xampum Ai, e já ouvi dizer que é muito bom Ai, este xampum é muito bom para o cabelo Mas tem um problema Tem tanta vitamina, proteína e extrato de flores Que eu fiquei sem saber se lavava a cabeça com ele Se o tomava douto em 8 horas Olha, e voltei a cruzar a casinha Que já estou a ficar muito apertadinha Ok, olha, vai, vai à voltadinha Comer uma humilde O chantão está muito a net Oh Marquinhas, vão-nos antes que há coisa a arrefez Um, dois, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado por terem vindo. Acho que é uma boa recepção que vocês estiveram aqui, não é? Muito boa, sem dúvida alguma. Fazemos o convite para voltar cá para o ano. Cá estaremos se vocês quiserem. Muito obrigado. Um membro da Sociedade. Bom Carnaval ao Belém da Casa do Povo São Brás. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.